Fala pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Daniel Mahiro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a vocês como colocar os mods dentro do Resident Evil, tá? Então é bem fácil, cara, bem fácil. Primeiro você tem que baixar esse programa aqui, tá? Que é o Mod Manager, tá? Clicando nele, você vai ver que você tem acesso a um monte, né? De modificação que eu até eu fiz aqui, não gravei vídeo ainda. Temos mod cabuloso aqui, cara. Só que, né? Naquele jeito. Não vou colocar agora. Eu fiz até um videozinho da Milena, que eu publiquei no canal. E aqui, Close Game, a gente tem todos os jogos, né? Todos os Resident Evil, o Devil May Cry, Soul Excalibur, também tem. Mano, tem muito jogo da hora. O Resident Evil 6, o 5, o 4, o 4 também. O Resident Evil 0 e o Resident Evil HD, tá? É o HD normal, que é o 1, e o HD 0, que é o outro jogo, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei dois Resident Evil 3, tá? O Resident Evil 3. Pode ver aqui, tem um monte de mod. Tem até da Alcina Dimitrescu, tá? Da L, da Adil, com a vestimenta daquele jogo lá do PS4. Ah, eu esqueci o nome dele, mas eu coloco na tela aqui. Tem ela de biquíni, tem ela de biquíni, tem ela de biquíni, tem tudo que é jeito aqui, cara. O Kratos do God of Hora, eu coloquei ele como o Nemez. Então, é bem fácil de estar colocando esses mods. Até o Rambo tem aqui, velho. O Rambo aqui, eu até gravei uma live inteira, jogando o Resident Evil 3. Eu zerei ele do começo ao fim, com essa vestimenta dele. E a Adil, eu coloquei ela com essa vestimenta aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Eu coloquei essa aqui, ó. Essa foi a vestimenta que eu coloquei na Adil. Com muito bacana, velho. Depois dá uma conferida no canal. Mas hoje, esse vídeo aqui, eu vou estar ensinando como é que coloca esses mods, essa modificação no jogo, beleza? Primeiramente, como eu falei, tá? Vou ter que baixar aqui, é o... É o... O mod Manager. Eu vou deixar aqui, na descrição do canal, tá? Pra você clicar em cima dele e ir direto pra poder baixar. Depois de você ter pegado e baixou esse programa, a gente tem que ir lá na pasta, tá? Lá na pastinha. Na pastinha, aonde está o game, o mod, né? A gente tem que vir aqui, ó. Pra ter... Se eu ter instalado ele normal no seu computador. Vou deixar em download mesmo. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a pasta do programa, tá? Que é o mod Manager. Onde eu clico. Se eu fechar ele aqui, ó. Vou fechar ele aqui. E vou abrir ele por aqui mesmo, ó. É o mesmo atalho, beleza? Quando você colocar algum jogo. Tipo, você querer colocar o Resident Evil 3, tá? Deixa eu voltar aqui. Colocou o Resident Evil 3? Você vai marcar ele, tá vendo? Marcou ele. Ele já vai criar uma pasta Games, tá? E os mods. Você vai baixar o mod. Ele compactado mesmo. Dentro da pasta do próprio programa. Você tem que vir aqui, ó. Tá vendo? Tá separado por pasta. Re2, Remake. E Re3, Remake. O Re3, Remake. Vai ter que colocar os arquivos compactados dentro da pasta chamado mod. Então, tá todos os arquivos aqui, ó. Todos os arquivos estão aqui. Do Resident Evil 3. Então, quando eu abro o Resident Evil 3. Tá todos os mods já colocados aqui dentro, ó. Então, é bem facinho. Não tem erro, tá? Bem fácil. Muito fácil. Então, é assim que coloca o mod. No Resident Evil. Nos jogos do Resident Evil. Que tem a opção do mod manager. Os outros mods, que nem o Resident Evil 8. Os outros jogos. São diferenciados. Tem que pegar o próprio arquivo. E colocar dentro da pasta do jogo específico, né? Então, é um pouco mais complicado. Mas depois eu trago pra vocês entenderem como é que funciona. Cara, muito bom. Muito bom a modificação do jogo desse jeito. E quando você pegar e colocar os mods aqui dentro. Você tem que botar lá. Onde é o programa. E você vai clicar em Launch Game. Onde você vai iniciar o jogo. E eu vou iniciar o jogo aqui, ó. Eu vou deixar a Jill. Com essa vestimenta mesmo aqui. Deixa eu ver. Não, eu vou colocar ela com essa vestimenta aqui, ó. Quando eu coloco, ele carrega os arquivos embaixo. Isso aqui é o quê? A Jill. Eu vou tirar isso aqui. Vou deixar o Kratos. E vou deixar aqui o Carlos como o Rambo. Tá aqui, ó. Deixei a Jill com essa vestimenta. Então, eu vou iniciar o game aqui agora. Ele pediu pra entrar na minha Steam. Acabei de entrar. Acabei de entrar na minha Steam. Ele vai acabar de iniciar no jogo. A gente inicia o jogo por ele mesmo. Pelo próprio programa, tá? Só guardar um pouco. E aqui está ela com a vestimenta. Que a gente acabou de colocar. Meu, é muito louco, velho. Muito fácil. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Deixa eu sair do jogo. É o Kratos aqui, ó. Um mod também. Bem que saí do jogo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso gostou, tá? Dá um pulinho aqui no meu canal, tá? E deixa um comentário nesse vídeo. E se inscreva no canal. E ative o sino. Beleza? Assim você vai estar assistindo todos os meus vídeos próximos que eu postar aqui. Beleza? Então, galera. Então, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Falou. E tchau, tchau. É nóis.